Já está vigorando, desde o final de semana, os novos preços das corridas de mototaxi. O aumento se deve, de acordo com o presidente da cooperativa de mototaxistas do município, devido à inflação dos últimos dois anos. Em 2010, na época que teve esse aumento, o salário mínimo custava R$ 510. Hoje, três anos e pouco depois, o salário mínimo custa R$ 678. O nosso aumento está dentro do aumento do salário mínimo. Agora, o preço da corrida passa a ter um acréscimo de R$ 1. Durante o dia, ela vai dar um percentual de 32% e pouco, mas à noite ela já não dá, porque à noite já era um pouquinho mais. Então, a gente só teve um aumento de R$ 1. E os demais bairros que foram surgidos, novos, em Rolim de Moura, também, tem um aumento de R$ 1. Então, não foi nada que fosse equivocado, não. O último reajuste aconteceu em março de 2010. Até agora, segundo o presidente, a cooperativa tem contado com o apoio de grande parte da população. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho